Esse é DJ Moana, tá usando a nova bola É DJ Moana, é uma DJ Pilai É uma DJ Pilai, é uma DJ Pilai É uma DJ Pilai, é uma DJ Pilai É DJ Pilai, é uma DJ Pilai É DJ Pilai, é uma DJ Pilai Mesmo que fique só corobado No Júnior te proibido porque vici num rabo Quando eu não soube feita, zé recente no bolo E a pessoa, curte no moda Quando eu não soube feita, já o que foi Porque eu me sigo Quando eu não soube feita, só o recente no bolo E a pessoa, curte no bolo Essa é a sua casa. Você tá na venta, só sou caixinha, você tá na venta Você existe meu lado, a unção da nova porta, pode te rolar e me adipirar Você está na venta, pode te rolar e me adipirar Você está na venta, pode te rolar e me adipirar